e salve salve galera também hoje mais um vídeo de dvd mobile hoje nós já vamos falar uma notícia muito muito boa que a respeito da atualização de correções de bugs e otimização mas antes de tudo galera vai deixando aquele like para nós se inscrevendo compartilhe esse vídeo aqui para chegar o máximo de pessoas que estão interessadas e vambora lá então para o vídeo galera sem enrolação colocar o seguinte post aí soltaram meio-dia uma novidade né para quem estava no escuro até agora gostaríamos de lidar com a dar uma atualização sobre nossa nossas correções de bugs nosso objetivo era implementar um hotfix essa semana mas está provando ser mais complicado do que inicialmente esperamos tomamos a decisão de combinar as correções com a nossa atualização de outubro então atualização de outubro que até nesse caso que é o evento de halloween mas o evento de halloween no caso essa semana galera o evento de halloween só que eles como falaram que agora que nem nesse breve e tweet aqui que foi adiada para semana que vem para atualizar os dois juntos tanta coisa de bugs tanto atualização de halloween então vai tá saindo junto então pode ficar tranquilo galera vai corrigir os bugs lá do billy doado não sei quem não sei quem tomara que corrigiu todos né cara e colocar essa outra aqui também e isso permitirá soluções mais confiáveis sem atrasar o lançamento da próxima semana ou exigir downloads extras que no caso que abaixando do jogo duas vezes baixar dentro da playstore passar de novo então eles vão lançar tudo na metade só vai ser uma atualização grande galera vai corrigir muitas coisas como sempre agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para melhorar o jogo então galera isso aí que está dizendo aqui na parte aqui embaixo mesmo falou lançamento na próxima semana galera bom então pode ficar tranquilo próxima semana e vai estar saindo a atualização aí de correções de bugs tanto do evento e etc então vai corrigir o bug do randão fio de lá de looping quebrado vai otimizar o jogo espero também vai fugir várias coisas além disso vai chegar o evento aí de halloween para todos jogar né eu espero que todos consigam jogar agora que o jogo volte a ser pelo menos um pouquinho que era antes né que tava tinha bug tinha mas era pelo menos o pessoal conseguir rodar agora tá em tá em jogável né então eu espero que eles corrijam aí espero que eles aprendam com o erro deles né cara não faça mais atualizações assim né então galera atualizações de bugs etc etc de correções aí que eles vão lançar era para sair essa semana só que não vai sair galera então foi adiado para semana que vem semana que vem vai estar saindo atualização para corrigir tudo não tudo pelo menos vamos ver se vão melhorar né então espero que tenham curtido o vídeozinho galera vídeo em breve aí só para mostrar a notícia mesmo então valeu falou e até o próximo galera tchau